Os pais, as associações, os motoristas de ônibus, as pessoas que estão com problema de trafegabilidade na região de Governador Jorge Teixeira. Senhoras e senhores, nós já abrimos o espaço aqui no microfone aberto para que as autoridades competentes, as pessoas que fazem parte da administração do município de Governador Jorge Teixeira, o prefeito Gilmar, os seus secretários, como eu disse, os responsáveis pela administração, pelo poder executivo no município, para que eles viessem aqui, para que eles marcassem um horário para a reportagem ir até eles. O Minuto Notícia tem preservado o município de Governador Jorge Teixeira com muito respeito à sua população, mas, infelizmente, a situação tem se agravado muito por causa da falta de compromisso com algumas regiões, especialmente. Eu não vou entrar em detalhes, eu não vou bater, eu queria ouvir o prefeito, gostaria muito de ouvir os secretários lá de Governador Jorge Teixeira. Amanhã eu não tenho espaço, sexta-feira eu não tenho espaço, porque eu tenho que ouvir aqui amanhã a Associação Comercial e Industrial do município. E depois de amanhã eu tenho secretários da administração aqui de Jaru, que, diga-se de passagem, anda muito bem, prefeito, viu? Mas o senhor, o senhor tem obrigação de trazer as informações como elas estão aí na região de Governador Jorge Teixeira para a sua população. Eu não sei por que cargas d'água o senhor não trata bem a imprensa, eu não sei o que fizeram com o senhor, que o senhor sempre é ríspido, né? Um tanto, eu diria, escuso ao tratar com a gente da imprensa. Mas nós estamos à disposição para tratá-lo bem com a educação que os nossos pais nos ensinou, que a vida, os cursos e, claro, a nossa profissão também ensina e exige. Prefeito Gilmar, nós estamos à disposição aqui no microfone aberto para ouvir do senhor. Por que tantas mazelas no município de Governador Jorge Teixeira? Tantas estradas ruins, tantas pontes, educação com problema, saúde com problema. Por que algumas pessoas estão indo para as redes sociais e comentando que nunca houve uma administração tão ruim como a sua aí no município de Governador Jorge Teixeira? Eu não estou dizendo que essa é a minha opinião. Eu não moro aí? Eu não sei. Eu estou dizendo que o microfone está aberto para que o senhor venha e fale a respeito dessas acusações. Desses contrapontos, pontue essas mazelas que as pessoas têm criticado tanto. O distrito de Colina Verde, segundo o que nós apuramos, tem passado por problemas sérios também. Para chegar em Colina Verde, uma responsabilidade do DR, já foi sanado alguns problemas. Mas ainda assim, a gente quer saber da Câmara de Vereadores de Governador Jorge Teixeira Por que as coisas não aluem, não andam? Por que as coisas não estão bem aí com vocês? Estamos à disposição. O telefone é 3521 3038. Já pode entrar em contato agora. A gente vai atender vocês. Ou é só acessar o site o minutonoticia.com.br Que o senhor vai ter endereço de e-mail, o senhor vai ter lá número de telefone, que o senhor possa entrar em contato e a gente marcar uma entrevista. Eu não vou aqui falar apenas um lado, uma versão, até sexta-feira. Mas a partir de segunda-feira, o pau vai cantar na muleira de muita gente que está à frente de secretaria. Nós vamos tirar aqui valores de diárias, nós vamos tirar viagens de vereadores, nós vamos falar a respeito das despesas que o município vem tendo. E também dos problemas na saúde, na infraestrutura e na educação. Governador Jorge Teixeira merece coisa melhor.